Fala galera, seja bem-vindo. Em 150 metros, vire à direita na Avenida Oceano Indico. Seja bem-vindo a... Vire à direita na Avenida Oceano Indico e depois vire à esquerda na Avenida Camorupim. Seja bem-vindo a Porto das Dunas, olha só que mirante. Ali é o Beach Park, ó. Continua em CE025, quilômetro e meio. Porto das Dunas, olha só a visão daqui de cima, ó. Bem bacana, galera, ó. Seja bem-vindo a Porto das Dunas. Aqui na CE025. Porto das Dunas. Já é Fortaleza, né, Ceará? Só tem casão aqui, só tem casa de varão. Só tem coisa bonita aqui, chique. Agora fica aí em dúvida, galera. Se Porto das Dunas ainda é a Quiraz ou se já é a Fortaleza. Deixa aí os comentários aí, sabe o que você quer. Em 300 metros, na rotatória, pegue a segunda saída para a Avenida Caminho do Sol. Caminho do Sol. É isso aí, galera, ó. Muito bacana. Nós da XRE conhecendo aí o nosso Ceará, né? Muito legal. Olha só a altura. Já dá um mirante, né? Olha só. Já dá um mirantezão. Olha só que bacana. Saia da rotatória para a Avenida Caminho do Sol. Continue por 6 quilômetros. Avenida Caminho do Sol. Essa daqui é a Avenida. Avenida Caminho do Sol. Aqui é em Porto das Dunas. Golzinho amarelozinho aí. Edição especial. E aquele alô aí para todos os inscritos. Eu gostaria muito de mandar um alô para todos. Eu acabo esquecendo, galera. Mas vocês sabem que estamos juntos. Vem no Parajuru, galera. Parajuru, Beberibe, Ceará. Vem de Parajuru até a cidade de Beberibe. Com uma neblinazinha, né? Uma chuvinha. Olha só o mirante. Esse nóis aqui, galera, é como se fosse uma família, entendeu? Só mora gente chique. Só tem casa boa. Só tem casa chique, né? Muito top. Casa de veranês para final de semana. Moradias e tudo. Olha aí. Aqui, aquela entrada que passou, você consegue chegar ali na lagoa Rio Pacuti. Essa daqui dá certo, ó. Chegando ali à esquerda, pegando para ali, ó. Você consegue chegar lá no Rio Pacuti. Ce 025. Rio Pacuti, galera. É bem ali, é show de bola lá, viu? O Rio Pacuti, ele fica do lado, está ali ele, ó. Fica do lado entre a Praia do Confeco. Lá ele, ó. Rio Pacuti. Muito bacana lá, viu? Você vai ou pela beira da praia ou pegando ali no Poço das Dunas. Você, aquela entrada que eu falei ali, mais ou menos. Mas você ainda pega um pouco da praia, né? E por aqui, olha só, coisa chique. Por aqui eu não consegui achar uma entrada. E ir até lá, entendeu? Olha só que bacana ali, ó. É isso aí, galera. Aqui é a Avenida Caminho do Sol. Nossa E025. Porto das Dunas. Em direção, em direção a Sabiaguaba, né? Muitas Dunas. Em direção a Sabiaguaba. Aí depois dá início a Avenida Dioguinho, né? Passando por ali, pelo morro ali que tem o Poço do Sol. E o Complexo Ambiental Gastronômico. Sabiaguaba, né? Recém-inaugurado aí, mas ainda não está pronto. Para o lazer. Olha só que bacana. Descida bonita. Vista nova. Climazinha de chuva. Olha só, galera. Essa descida aqui, ao lado esquerdo, ó. Ao lado aqui esquerdo, ó. Tem um rio ali, ó. Que vem lá da Sabiaguaba, ó. Essa ponte aqui, que é o rio. Vem lá da Sabiaguaba. Esse rio aqui. Vem ali do rio. Também do rio Pacuti, né? Vem ali do rio Pacuti. Esse rio aqui, ó. O rio Pacuti, ele fica entre Porto das Dunas e a Praia do Corpeco. Vem ali? Vem ali? Vou! Vem ali! É isso aí galera Vamos encerrar esse vídeo ali na rotatória Beleza? Para completar aqui o porto das rumas Olha só aqui Uma pista aqui onde a galera treina Faz aquele treinamento aí nas motocross Olha só a visão lá em cima Olha só Olha aí que bacana Eita, quando está um toro d'água lá em cima galera Como será? E o frio Bem bacana, viu? Em 300 metros na rotatória Pegue a primeira saída para a Avenida Manuel Mavigné É o nome da Avenida Manuel Mavigné Eu vou direto Eu vou direto porque Pegar a esquerda, eu vou direto Vou pegar a Washington Flores Olha só Polícia Rodoviar aí Fazendo aí o Coisa aí, né? Saia da rotatória para a Avenida Manuel Mavigné Saia da rotatória para a Avenida Manuel Mavigné É isso aí galera Saindo de Porto das Dunas Saindo de Porto das Dunas Ficando por aqui Mas eu vou seguir direto Beleza? Se inscreva no canal Dê aquele like Compartilha Tamo junto Volta a XRE Conhecendo aí o nosso Ceará Aquele abraço